E aí povo do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô num vídeo mega improvisado aqui com a câmera de selfie Num lugar, na minha cama, né, literalmente Porque eu, porra mano, preciso falar, preciso falar porque tá bizarro Tá bizarro O resumo do vídeo é que os Correios, eles simplesmente não querem mais entregar aqui no Rio de Janeiro Não quer Não sei porque, eu até fiquei te perguntar lá, mas eu já tava tão estressado Tão estressado, que eu falei, não, dane-se, deixa eu ir pra casa, deixa eu, eu não aguento mais Por quê? Porque, vamos lá, eu cheguei hoje Veja bem, eu moro em Madureira E, por alguma razão, não me entregaram minhas paradas e me mandaram ir pra Cascadura Que é um outro bairro que o editor vai botar aí na tela a qualquer distância andando daqui até a estação lá Enquanto o vizinho quer quebrar a casa toda dele Porque, né, eu não sei o que acontece aqui, cara É que todo mundo gosta de fazer obra em casa, eu não entendo isso, é impressionante Mas, enfim, fui lá na agência dos Correios e Cascadura Eu fui de Uber porque eu queria ser rápido e porque não valeria a pena pegar o ônibus pela diferença de preço O ônibus acabaria sendo não muito vantajoso Mas, enfim, chegando lá, tá uma fila bizonha Bizonha de grande Tipo, a fila sai da agência, vira a esquina e vai seguindo, vai seguindo, vai subindo a rua que tinha lá E, tipo, cara, eu fiquei imaginando Eu vou passar algumas fotos Eu fiquei imaginando, tipo, se você mora ali naquelas casas Você tá chegando em casa e tem uma fila na porta da sua casa, velho Você já imaginou que você tá chegando em casa e tem uma fila na porta da sua casa? É surreal, cara, é surreal E eu fiquei um total de 3 horas na fila Vou repetir, eu fiquei 3 horas na fila Pra receber uma parada para a qual eu Nesse caso eu não paguei o frete Mas se eu tivesse pago Não ia ser um valor barato Porque, olha o quanto de coisa que eu fui buscar Vou pegar essa parada aqui Essa parada aqui Essa outra É diferente da anterior que eu peguei, tá? E essa última aqui Todos esses brinquedinhos aqui que eu fui catar hoje E o Aquarius no fundo Mas o Aquarius já tava aqui em casa Mano A minha sorte é que no Shopee Eu consegui não pagar o frete Mas se eu tivesse pago o frete Teria o que, tipo Quase 100 reais de frete aqui Eu teria que ir lá buscar na mãozinha Perder 3 horas da minha vida É E, tipo Numa estação Numa estação não Numa agência do correio Que não é perto da minha casa Que não dá pra eu ir andando Só se eu fosse uma pessoa Porra Olha o meu físico, cara Porra, não vou lá andando Não vou lá andando Não Caramba Que bizarro E, tipo De gente que veio de lugares Ainda mais distantes do que eu, velho Por que que tava todo mundo Concentrado lá em cascadura Tipo Quando o cara que voltou A cortar piso aqui do lado É Outro dia eu tava voltando da escola Que eu tô dando aula E de ônibus E eu tava observando as agências do correio E tudo com fila na porta Tipo Não é só aqui, velho Os caras não estão entregando do canto algum Por que? Por que? Em plena pandemia Aí junta todo mundo lá na agência do correio Parece uma boa ideia, não é não? Ótima ideia Ótima ideia Certamente todo mundo vai conseguir manter distanciamento Ninguém vai ficar um em cima do outro Numa fila gigantesca Esperando três horas Né? Pfff Cara, é bizarro Bizarro O que me deixa mais assustado É que Eu não vejo nenhum lugar falando disso, velho Não vi uma reportagem Tudo bem que eu não tô Eu não fico o tempo todo na TV O tempo todo na internet Mas eu não vi ninguém comentando nada disso, cara Que não é a primeira vez Eu tô esse ano de 2021 inteiro Eu ando buscando coisa lá, cara Só que dessa vez foi bizarro Nas outras também foi ruim Mas que nem essa, cara Teve uma outra oportunidade Que eu ia gravar um vídeo Mas eu desisti Porque a qualidade não ficou boa hoje Tô com um pouquinho mais de luz O vídeo vai ficar menos pior Vai ficar granuladinho aqui Já tô até vendo Vai, mas Dane-se, cara Dane-se Mas sabe quem que perde com isso tudo? Sabe quem que perde com isso tudo? A gente, cara Nós Povão Porque eu fiquei lá três horas esperando E o pai de família Que tá trabalhando Tem que ir lá na hora do almoço Vai conseguir pegar as paradinhas dele? E a mãe de família Que vai lá Leva as duas, três crianças que tem Vai conseguir pegar as paradas dela? Que às vezes é uma parada que a gente precisa No negócio de necessidade Que uma vez eu fui pegar lá a panela Pra minha mãe Vai conseguir? Vai conseguir ficar três horas Esperando lá com os dois filhos? Vai E pensa na outra ponta também E o comerciante Que tá tentando vender esses produtos Se a pessoa não vai lá buscar O produto volta E ela tem que devolver o dinheiro E a pessoa que depende disso Pra viver Vai conseguir viver normal? Vai conseguir ter renda? Vai conseguir gerar renda na pandemia? Não Por quê? Porque o correio não quer entregar O correio não quer entregar Por alguma razão Pelo menos aqui no Rio de Janeiro E antes que pareça alguém Por favor Não Tem que privatizar o correio Que vai melhorar tudo Muita inocência da sua parte Meu jovem Eu já fiz um vídeo só falando sobre isso Mas cara O que eu vou dizer hoje é que Não pense que nada é por acaso Nada é por acaso Tudo é meticulosamente planejado Sucateamento de correio Sucateamento de universidade pública Sucateamento de educação Como todo no Brasil Nada disso é por acaso Cara Isso tudo é Muito orquestrado Mas Eu não vou entrar nesse mérito Aqui com vocês Porque vocês nem merecem ouvir sobre isso Mas enfim É isso agora Já não basta o vizinho quebrando a casa O cachorro latindo Eu tenho mil coisas pra fazer Isso eu sei que eu tava surtando E precisava gravar esse vídeo Cara Tinha uma hora Que tava chegando um monte de velho Velho Mulher grávida Gente com criança De colo Bebê Tá ligado? Gente de onde são essas pessoas todas? E essas pessoas todas entram na frente O que é justo Óbvio Beleza Só que cara Eu tava ficando maluco Tava surtando Tava 3 horas ali E eu não tava andando na fila E eu não aguentava mais ver velho Eu não aguentava mais ver velho Cara Ai meu Deus do céu Mas enfim É Eu vou voltar em breve pro canal Ainda tô Concluindo aqui algumas coisas Essa semana, esses dias eu tava bem mal Tô meio gripado Tô meio mais ou menos Mas tô melhorando Mas a minha ideia é voltar em junho Em junho tento Eu já tenho programado qual vai ser o primeiro vídeo De junho É uma paradinha que eu espero que chegue Se não chegar eu vou surtar Mas tá dito que tá Que vai Ser entregue Vamos aguardar Que aí vai ser uma paradinha legal Mas é isso gente Nos vemos na próxima oportunidade Até então Tchau 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 Tchau